A 87ª cerimônia do Oscar em Los Angeles, nos Estados Unidos, teve como apresentador o ator Neil Patrick Harris. Bidman superou o Boyhood e foi o grande vencedor do Oscar 2015. O ator Neil Patrick Harris fez história ao iniciar a festa com um número musical, que contou com a participação de Anna Kendrick e Jack Black. O maior vencedor da noite foi o filme Bidman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, que superou o Boyhood e faturou a estatueta de melhor filme, além dos troféus de roteiro original, fotografia e direção para Alejandro, Gonzales e Nahito. O Grande Hotel Budapeste também teve destaque na premiação. O longa também ganhou quatro estatuetas em categorias mais técnicas, como trilha sonora, design de produção, maquiagem e figurino. Sem surpresas, Eddie Hidman venceu como melhor ator por A Teoria de Tudo. Julianne Moore conquistou o troféu de melhor atriz por Para Sempre Alice. J.K. Simmons levou o de ator coadjuvante por Whiplash. E Patrícia Arquete venceu a estatueta de atriz coadjuvante por Boyhood. Em um dos momentos mais divertidos da noite, Neil Patrick Harris recriou a cena de Bidman, em que Michael Keaton fica apenas de cueca no meio da rua. O apresentador saiu correndo apenas de roupas íntimas e surgiu no palco do Oscar do mesmo jeito. A melhor animação foi Operação Big Hero e a melhor canção, Glória, do filme Céu. Como já é tradição, um dia antes da entrega do Oscar, também aconteceu a premiação Framboesa de Ouro, que homenageia os piores trabalhos cinematográficos do ano. Em 2015, o maior vencedor do Framboesa de Ouro foi Kirk Cameron e seu filme Save Christmas, que foi eleito o pior filme e o pior roteiro, além de render ao protagonista, Kirk Cameron, dois prêmios, um de pior atuação e outro de pior atuação conjunta, entre ele e seu próprio ego. Cameron Diaz foi eleita a pior atriz por Mulheres ao Ataque e Sexy Tape, enquanto Megan Fox foi escolhida como pior atriz coadjuvante por Tartaruga Ninjas. Já Kelsey Grave ganhou o prêmio de pior ator coadjuvante por Os Mercenários 3 e o cineasta Michael Bay também foi premiado como pior diretor por Transformers 4, A Era da Extinção. E aí E aí